Batalha do museu, respeito o movimento, que é só tapa no vento Isso é batalha do museu, respeito o movimento, que é só tapa no vento Respeito o movimento, é só tapa no vento Hoje eu faço o crente parar até não completo Invento minha rima, te mando pro aposento Hoje eu demonstro rima, ele demonstra atento Não tenta, atento você fica Hoje eu faço o meu verso, a sua rima critica Hoje eu faço minha rima, poética e rica Cê cala a sua boca, porque minha rima não é, trata a sua rica Mas eu consigo porque eu tento Você é daquele espato que ganha pedindo tento Isso que eu tô fazendo, meu freestyle é argumento Então cala tua boca que tu tá perdendo tempo Faça uma rima fácil, pode crescer o compasso Até porque sabe que rimar no teu cabaço Você é o vermelhinho, então cê não se esqueça Parece o camarão, você tem merda na cabeça Ó, 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 ó O cara fala que eu peço o tempo, o instrumental Então para uma cajada, navegação, você é só mei pau Hoje eu te ganho, burro, ô seu animal Construção aqui é perfeita, tua rima não é legal Minha rima não é legal, porque eu não sou freguês Quem tá pronto pra verdade, aceita o truque e pede seis O bagulho tá massa, pode crer, eu não sou burguês Então presta atenção que tu vai perder mais uma vez O bagulho é muito doido, cê sabe, tá ligado Agora, meu freestyle, eu tenho muita astúcia Hoje você nasceu para seis Só que você se fudeu que meu rap nunca veio ser meia dúzia É, mas a minha rima é mais louca Tua rima não é meia dúzia, tua voz que é meia boca Eu só tô fazendo, meu freestyle, rima é louca Porque eu tô com os mano destacado e tu marca a toca Minha rima é meia rouca, agora é 30 grama Que é de 5, que é de 10 ou que é as 25 grama Mas eu tenho a referência de MC, mas pesadão é tipo sombra Até me traficamos em formação Então você vai pentear 10 grama, cair no chão Caraca, moleque Ô, verdão, balão nesses moleques, cês tem que dar valor também Barulho pra bater Verdadíssimo Começando por quem finalizou Quem acha que MC Paydog é minha esquerda foi superior no primeiro round Barulho e mão pra cima Com a putada, por outro lado que acha que eu mando o Diogo Joga à minha direita, barulho e mão pra cima Póximo respeito, jurados 3, 2, 1 Ambos do Paydog, Paydog levou o primeiro, ele mesmo volta Solta o beat É, moleque Os caras dá uma olhada não Pega os novinhos Evandro soltando só pedrada aí Cê tá doido, moleque Volta o capacete Quem vota é MC Paydog Ei, geral com a mão pra cima aí Na moral, geral, geral, geral Assim ó, essa é a batalha do museu Os moleque adrena a rina Batalha não é rolê E corote não é cantina Batalha do museu Os moleque adrena a rina Batalha não é rolê E corote não é cantina Pode ser jogo de carta Até porque sabe que tua rima é fraca Nós descarta Isso que eu tô fazendo Meu freestyle rima que não para Não é gol truque Eu sou coringa Eu só dou fala da tua cara Essa é a diferença Pode até falar de jogo Que os menor nesse freestyle nunca quer bobo Então presta atenção no que tu fala Até porque Esqueci, foda-se O efeito bateu Ele falou que é coringa Sabe que eu tenho beleza De que que adianta ser coringa Por fora tem sorriso Malignidade por dentro Só tem tristeza Aí vai apanhar pra mim Não é sorriso É alerquina Maloqueiro Eu vou ter que matar Se é coringa Hoje eu sou Batman Você vira teu rôbido Um tapa na sua cara Sua batiz Mascara É, mas é porque minha rima Não é escrota Tenho tristeza Mas não deixo minha energia Afetar as outras Essa gatinha Eu faço minha rima Não para Eu posso tá triste Quero ver esse sorriso na cara Não deixa minha energia Agora não tô falha Não saber que o contratante da SEB Tá na batalha E não Deixa eu que te matar Energia positiva Sabe que tu não é solar Que corra de solar Até porque sabe que essa rima Que vai emplacar Sabe que eu tô fazendo Meu freestyle no caminho Energia solar Passa pro dedo O teu sonho é ser neguinho Aê, 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 aê O hip hop Ele falou que meu sonho é ser neguinho Nessa que você vai falhar Não sou Deus pra escolher minha cor Nem a tua Então também sou o único a saber E assumir que eu vou falar Tá bom, mas não precisa se exaltar O importante não é a cor É se você representar Até porque sabe que esse aqui é argumento Eu sei que o teu sonho é ser neguinho Mas compensa os pensamentos Nenhum momento isso saiu da minha boca O meu sonho é só ser eu Diogo caminhando Posso ser branco, ser neguinho Ser preto Eu sou do olho azul O que que adianta Se a mensagem não tá passando Terceiro No fim Terceiro Cadê? Terceiro Tá fraco Terceiro Terceiro Demorou, demorou, demorou Vamos nos jurados Qualquer coisa nós volta Jurados, o que que vocês acham? Um no pedag, outro no terceiro Demorou É pra ter aqui o que, rapaziada? Só pra ter certeza Pera aí, vamos na votação Vamos na votação Vamos fazer certo Vamos pro palco Terceiro 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 Fala até que é terceiro, rapaziada Quem começa? Diogo começa Toma pra cima Agora que eu vou ter que te falar Hip hop Passo a visão Traficando informação Tem que adiantar o crime, irmão Realmente eles vai sentir saudade Até porque sabe que a gente prospera a verdade Até porque sabe que tua rima tá em falta Até porque sabe que eu sei que tu não bota em falta Até porque tua rima não compensa Vou sentir falta Em MC Diogo morre nem faz diferença Até porque você não faz nada na rua Então presta atenção porque a jornada é minha e sua Não é minha e sua Eu passo as visões Que se foda não sinto falta Eu deixo as minhas ações Aí, deixa eu te explicar A saudade ela é só boa Quando o coração sabe vir decifrar Sabe decifrar Mas essa é a trajetória Eu posso morrer no cardal Que eu tô vivo nas memórias Essa que a diferença eu tô rimando agora Então no momento eu tô com o Mike fazendo história Ele vive na memória Vive na memória No máximo revelação da foto do Fujioka E falou aí Deixa eu te bater Tu falou até de memória Por isso que eu te ganho Não erra bem Não erra bem Não dá nada Eu tô insano Você é revelação de 2020 Começou travando Engraçado pode crer que eu tô insano Então bota a rima mais clara Porque nem tá revelando 2020 é o caralho Cê tô me engove Eu sou revelação Desde que meu pai me fez ir em 99 Agora tu vai ter que apanhar A novidade que hoje eu nasci E o bicho agora vai pegar É, até porque eu faço o meu rap de mensagem Não nasceu em 99 Rap de viagem Então sai daqui Pode crer que eu faço É hip hop Se é de 99 Então vai lá 99 pop Aí, pesadão rapaziada Eu quero ouvir muito barulho Pra esses dois MC Daqui só passa um Começando por quem finalizou Quem acha que ia levar melhor Nesse terceiro áudio Foi meu mano Pedog A minha esquerda Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que foi o MC Diogo Aqui a minha direita Barulho e mão pra cima Demorou Na mão do jurado 3, 2, 1 1 no Diogo Outro no Pedog Pra terra foi no Pedog Eu quero ouvir muito barulho